Os ratos já vêem lá. Vamos ver. É que tem pessoas que não acreditam que os ratos comem. Não entendi? É o que? É Carapão do Mato. Como é que você está? Eu estou bem, senhor meu irmão. Estou bem, estou bem. Quantos ratos fazes? Eu faço 20 metros de cada aspecto. 20 metros de casa. E as pessoas compram? Compram. Tenho muitos clientes. Ok. E de onde é que trazes? Eu trago no Ruassi. Esse lado do Guru. Exatamente. E qual é o processo para extração? Como é que vocês fazem para poder extrair e chegar até vender? Ah, não é? Sim. Não, nós colocamos com uma armadilha chamado Cocoron. Armadilhas? Exatamente. Ok. Coturamos o meio, me ligamos. Ok? Exatamente. Colocamos dentro dessa coisa uma armadilha. Ah, ok. E assim, mas os clientes aparecem, são pessoas vientes ou? São naturais daqui. São naturais daqui. Que consomem. Ok. E como você está a poder ver, são ratos que estão à venda aqui no mercado. É um mercado grossista aqui no distrito do Willi. São esses os ratos, estão nos espetos, como você está a ver. São muitos ratos à venda. Esse com quem estava aqui a falar com ele é o proprietário. Ele é o vendedor a vender. É o quê? Hum. Estamos aqui, vamos conversar ainda com algumas pessoas que consomem, que são compradoras dos ratos. Então, bom dia, mãe. Bom dia. Como está? Estou bem no seu ratos. Já, também estou bem. E já que consomem esse rato, ou consomem os ratos? Sim, consomem. E qual é o gosto que tem? Dizem muitos poucos. Gosto de o quê mesmo? Que tipo de gosto? Tipo de rato mesmo. Ok. Está bom. Muito obrigado. De nada. Como vocês puderam ver, são ratos ainda que estão a ser vendidos cá. E vou mostrar ainda mais no outro canto também, onde as pessoas estão a vender. Então, vamos a isso. Estamos no mercado por racista, ainda estamos a andar a mostrar esses ratos. Tá bom? Espero que vocês gostem e se inscrevam nesse canal. E vamos a isso. Encontramos mais um estabelecimento a se vender. As pessoas estão a vender. Tudo bom? Tudo bom? Estou bem. Aí estão algumas pessoas compradoras que estão a comprar. Aqui é um outro estabelecimento onde as pessoas estão a comprar os ratos. E vou mostrar ainda mais. Tem mais locais onde as pessoas vendem, compram também. São ratos comestíveis, não são ratos caseiros. Há muita diferença com os ratos caseiros. Esses são ratos do mato. Esses são ratos que consomem simplesmente amendoes, cereais. E até muitos, muitos compradores. Muitos compradores. São muitos compradores. São pessoas que ainda procuram. É um carril típico cá, na Zambésia. No centro e norte de Moçambique, são pratos. A Zambésia tem uma variedade muito grande acerca de gastronomia zambesiana. Centro e norte são locais onde as pessoas consomem esses ratos. Mas também dizer que não, são todos que consomem. São algumas pessoas, é um certo número de pessoas, de habitantes, que consomem esses ratos. A Zambésia tem uma variedade muito grande acerca de gastronomia. A Zambésia tem uma variedade muito grande acerca de gastronomia. Se você gostou, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e me ajude a partilhar esses vídeos para chegar a mais e mais pessoas. Eu conto contigo, depois desse vídeo, eu estou aqui a gravar mais um vídeo para estar disponível aqui no canal. Então se inscreva, se inscreva para você não perder nenhum vídeo, nenhuma aventura com o Jackson. Temos curiosidades, temos aventuras, viagens, culinária, temos gastronomia, tudo o que tem a ver com a África. Então se você tem alguma questão, sugestão, deixe aí nos comentários. Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade que você queira saber sobre a África, sobre Moçambique, sobre qualquer país da África, olha, comente aí que eu vou estar a esclarecer em qualquer vídeo e vou mencionar o seu nome. Tá bom? Então faça isso. Até lá. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até lá, meu caro amigo inscrito aqui no canal Leia. Tchau! Olá, sou o José, sou de Portugal, sou inscrito no canal África Centro de Moçambique. Convido todos a se inscreverem no canal, deixarem o seu like e analisarem o trabalho magnífico que vocês possam gostar de fazer sobre a África e especialmente sobre o Sandro. África Centro de Moçambique. Se inscreverem no canal. E aí 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 E aí